Para instalar o FerryOS no seu computador é muito fácil, pois ele utiliza o instalador Calamares, que é muito comum entre as distribuições Linux. Única diferença é que ele primeiro instala tudo e depois quando você der o primeiro boot no sistema, é que ele vai pedir as configurações necessárias. Aqui você cria o usuário para poder utilizar o sistema. O FerryOS é um sistema pseudo-rolin-relese, bonito e amigável, baseado no Ubuntu e que tem como país de origem os Estados Unidos. Aqui o sistema traz um tour para que o conheçamos melhor. Transfer files que serve para salvar e restaurar configurações com seus sistemas antigos. Aqui podemos instalar codecs restritos que não são de código aberto. Layouts do desktop que vamos ver melhor depois Menu de aplicativos Gerenciador de tarefas Bandeja do sistema Pesquisa rápida de aplicativos Loja de aplicativos Três temas globais disponíveis para escolher, mas é claro, como ele usa o KDE, você pode baixar temas diferentes também e personalizar todo o sistema. Cores de destaque Se quiser pode baixar o KDE Connect para seu celular, para poder controlar seu PC pelo celular, compartilhar arquivos, a área de transferência, etc. Lembrando que o KDE Connect também funciona para várias outras distros caso você não use KDE, inclusive funciona no Mac OS. Configurar luz noturna Por padrão aqui em cima temos o horário e uma área de notificações. Diferente da maioria das distros Linux que vem com o Firefox instalado, o FairyOS traz o Vivaldi como navegador padrão. Hoje em dia, o Vivaldi vem se tornando um navegador bastante popular. O Gerenciador de arquivos padrão é o Nemo. Ainda está quase tudo em inglês, mas logo vamos corrigir isto. Em manutenção do sistema, ele detectou que precisamos instalar alguns pacotes de idiomas, vou fazer isso. Vamos ver os papéis de parede que ele possui. Este é em comemoração de 5 anos do FairyOS. Vem com uma grande quantidade de papéis de parede legais. Dá pra perceber que o FairyOS é um sistema bem coerente e bonito, mas tem mais coisas legais sobre ele ainda. Um dos diferenciais do FairyOS é que ele considera importante a questão do tocante dos navegadores, já que passamos boa parte dos nossos tempos lá. Neste gerenciador de navegadores, é possível com um clique escolher e instalar vários navegadores diferentes para seu sistema. Possui o Firewall GUFW instalado. Com o Transfer Tools, você consegue criar backup dos seus dados facilmente e também restaurar de outros sistemas, inclusive do Windows. Como podem ver a versão atual do FairyOS é baseada no Ubuntu 2004 e utiliza o kernel Linux 5.4. A loja de aplicativos do FairyOS é bem parecida com a loja do Linux Mint e é bem fácil de instalar aplicativos por ela. Inclusive, a versão clássica do FairyOS, utilizava Cinnamon. O sistema possui também, seletor de emojis e aplicativo de mapas, que poucas distros trazem por padrão. Vamos ver agora outro diferencial do FairyOS, que é poder trocar o layout dos sistemas facilmente com um clique. Estilo cupertino. Bem parecido com o Mac OS, facilitando para usuários que queiram migrar do sistema da maçã para Linux, se sentirem confortáveis com o sistema. Familiar. Muito parecido com o Windows, o menu lembra bastante o menu iniciar do Windows, muito bom para usuários que estão migrando do Windows para Linux. Saúde do Windows, também para usuários que estão migrando do Windows, muito bom para usuários que estão migrando do Windows para Linux. Ubuntu Unity. Muito bom para caso você goste do layout do Ubuntu. Atualizei novamente o sistema e apareceu uma nova tela de boas-vindas. O Feren OS possui suporte para Flatpak já instalado e integrado com a loja de aplicativos. Também é possível instalar aplicativo Snap, bastando primeiro instalar o suporte para isso, caso queira. Sendo assim no Feren OS, você disponibiliza de uma grande quantidade de aplicativos para instalar. Aqui, mais alguns detalhes sobre o sistema. Como nosso sistema ainda está em inglês, podemos corrigir clicando em configurações de idioma e clicar em aplicar a todo o sistema. Agora sim está tudo em português do Brasil. Espero que tenha gostado do vídeo. Se sim, se inscreva no canal para que eu continue produzindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.